Olá! E aí, gente? Estamos aqui. Se você ainda não conhece Operação Maré Negra, você está perdendo. Você está perdendo uma série que está cheia de drama e suspense e que fala sobre o frágil equilíbrio entre o crime e a lei. Sou o Bruno Galhaço e faço o Joãozinho da Amazônia. Eu sou o Jorge Lopez. Eu faço o personagem Hernando. E aí, meus amigos e amigas, eu sou o Leandro Firmino e eu faço o Walter. E tem uma coisa muito legal nessa série. Tem um detalhe muito importante. Tem atores brasileiros e espanhols. E cada um falando o seu idioma, do seu jeito, na sua vida. Como se diria, então, que estamos todos juntos e misturados? Juntos e misturados? Uma salve de palmas! Obrigada! Me encanta esta introdução. Sou Esther Acebo e interpreto a Coira, que é a abogada dos narcos, onde, oi, que igual, não todos são bons, não todos são malos. Não sei. O que sei que é bom é este jogo. Vamos a fazer um jogo com frases típicas populares. Então, este equipo vai dizer em espanhol e o outro, em português. Uma verdadeira suruba, como falamos aqui em Brasília. Surubão! Surubão! Seguinte, a gente vai começar porque a gente é brasileiro, a gente está aqui no Brasil e a gente está a fim de ganhar. Ok, ok. O que é pagar o pato? Pagar o pato? Pagar o pato? É como a pessoa que entra na cárcel porque paga o pato. É isso? Ela acertou. Ela acertou. Não teve sorte. Não teve um mala leite. Ou não teve um bom dia. Eu vou dar uma pista. Seria... Eu tenho muito mala leite. Ele está mal humorado. Ele está mal humorado. Ela deu a dica porque quis. É verdade. Estou ajudando o equipo ao contrário. Por quê? Porque tu és maravilhosa. Casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana. Essa da mãe Joana. Isso aqui é uma casa da mãe Joana. Já deu a dica. Já deu a dica. Uma pista, uma pista. Acabei de dar. Acabei de dar. E parecia que estabas enfadado. É, mas é a casa da mãe Joana. Ah, é a casa da mãe Joana. Ah, é como um desastre de casa. Sim, desordenado. Bagunça, não? É, de certa forma é. É, é. É? Acertado. Acertado, acertado. Esta é... Ni em pedo. Ah? Ni em pedo. Ni em pedo. Não, não vou nem a pau. Quero ir para um lugar, mas não vou. Não vou nem a pau fazer isso. Eu acho que sim. Não sei o significado em português. Eu acho que sim. Acertaste. É isso aí. É isso aí. Estamos bem. Estamos bem na fita. Viajar na maionese. Viajar? Na maionese? Na maionese? Não posso falar. Ajuda. Não, não, não. Mas viajar na maionese? Não sei. Como Rosalía, que viaja com a maionese. Uma pista. Eu não posso falar o que é. Dar pista é difícil, né cara? É, dar pista é difícil. Você vai adivinhar se dá pista. Na maionese? Não sei. Como viajar de qualquer maneira. Não sei. Não, não. Não, não. Viajar é tipo estar em outro lugar. Você está distraído. É, estar em outro sitio. Você está aqui na maionese. Exatamente. Como estar em Bábia. Em espanhol seria estar em Bábia. Estar em Bábia. Como dar la vuelta a la tortilla. Dar la vuelta a la tortilla é... É... Dar la vuelta a la tortilla. Pode ir, pode ir. Dar a volta a la tortilla é tipo... Eu vou dar a volta nisso, eu vou... Eu vou... Dar a volta por cima. Você é o cara. Você é o cara. Você é o cara. Então vamos lá. Essa é fácil. Não é fácil. Não, pra eles não é não, pô. É outro nome lá. Sextou. 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 Sextou? Sextou. Acertou? Não. Uma mais, vai. Sextou. Sextou. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes. Sábado. Viernes. Vierno. 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 Lunes trabalhamos muito. Lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes. 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 Exatamente. Viernes está livre para fazer o que queres. Mas não temos uma palavra para isso. Nós precisamos. Sextou. De tal palo, tal astilha. Ah, eu sei. É... 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 Ou não. É igual pai. É tipo tal pai e tal filho. É isso. É isso. Caralho. Que horror, amor. Gostou? Vamos a ver, amigo. Gente fina. Gente fina. Como gente boa. Exatamente. É... Vamos. Uma fácil que tem muito que ver com esta segunda temporada de Operação Maria Negra. Por favor. Estirar... La pata. Uma pessoa que estirou la pata. Sí. É? Uma pessoa... Não. Não, meu amor, não. Não, não. Estirar la pata. Assim. Ah, desmaiou. Que... Não, já perdi. Uma pessoa que morreu. É... Sí, pero claro. É a terceira. Sí, pero... É a terceira. Não, não valeu. 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 O que poderia significar isso? Cheirinho de vitória. Calma aí. Fica tranquilo. Vai. Estou tranquilo? Estou tranquilo. Muito tranquilo. Mas segurar a vela não é ficar tranquilo, não? Não. Estamos falando aqui. Segurar a vela. Não, são muito difíceis. Um, dois, três, quatro, cinco, cinza, seis, הא, nove, dez. Segurar a vela é como um casal. É uma pareja, e tem uma pessoa mais que se queda... Ah, como o outro lado do violino. Como sujeitar, mas em espanhol é sujeitar as velas, que está como la, 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 la. Exatamente, é o mesmo. Ai, que tontos. Em Chile se diria tocar o violino. Vamos com... Uma difícil. Uma difícil. As minhas são muito... Borde. É uma palavra? Sim. Borde. Uma pessoa pode ser borde. Cinco. É uma pessoa mal, é uma pessoa que não está bem. Não, perdeu. Não, não, não. Uma pessoa metida. Que é isso? Uma pessoa borde. Não sei. Não. A ver, como descreves a pessoa borde? Uma pessoa borde é uma pessoa que se lhe escapa o impulso, grita e cambia de humor. É uma pessoa impulsiva? Sim. Mal humor. Aqui a gente fala que é uma pessoa de lua. De lua. E a gente está afim de ganhar. Galera, espero que vocês tenham curtido um pouco dessa nossa brincadeira. Mas o mais importante não é o vencedor. É que os irmãos estão juntos, unidos e jamais serão vencidos. É isso. Segunda temporada só no Prime Vídeo. Vem pra cá. Então, espero que vocês tenham gostado e conta pra gente. Faça seus comentários e não percam a segunda temporada de Operação Maré Negra no Prime Vídeo. É isso. É isso. Wow. Claro.